A Luísa Sonza está sendo processada por um suposto ato de racismo, que teria sido cometido em setembro de 2018, durante um festival gastronômico em Fernando de Noronha, na pousada Zé Maria. Uma mulher diz ter sido agredida com um tapa e que a cantora lhe teria ordenado que ela lhe servisse água. A vítima não era funcionária do estabelecimento. Segundo informações do Extra, a autora do processo pede indenização por danos morais tanto a Luísa Sonza quanto à pousada. Um trecho do processo diz o seguinte. Ocorre que, durante o festival, houve uma apresentação musical da primeira ré, Luísa Sonza, estando a autora Isabel com uma mesa próxima ao palco onde a artista se apresentava. Todavia, ao passar pela cantora, enquanto se dirigia ao banheiro, a autora foi agredida com um tapa no braço pela primeira ré e ordenada em tom ríspido a providenciar um copo d'água. Sem entender o que estava acontecendo, a autora ainda pediu que a primeira ré repetisse, pois não havia compreendido a abordagem. Foi quando a artista, novamente, no mesmo tom ríspido, ordenou que a autora buscasse um copo d'água, pois ela estava com sede. Estarecida, a autora ainda cedeu o trabalho de explicar que era uma cliente do estabelecimento e não funcionária do local, como se não fosse crível que uma mulher negra pudesse estar naquele restaurante na qualidade de cliente. Nas redes sociais, Luísa Sonza falou sobre a acusação, negando o ocorrido. Ela tuitou Gente, tudo isso é mentira. Não acreditem nisso. Eu jamais teria esse tipo de atitude. Vocês me conhecem bem. Sabem qual é meu caráter, minha índole. Eu jamais ofenderia outra pessoa por conta da cor de sua pele. Jamais. Essa acusação é absurda. Minha equipe já está tomando todas as providências jurídicas quanto ao caso. E também a notícia! O Felipe Neto teve sua conta do Facebook derrubada pela terceira vez só neste ano. Ele tweetou Facebook derrubou minha conta pela terceira vez este ano, alegando que minha conta se faz passar por um famoso. Vou falar pro Facebook a mesma coisa que falava no Tinder quando era solteiro. Se fosse pra eu criar um fake, por que eu criaria um do Felipe Neto e não do Rodrigo Hilbert? E por falar em Felipe Neto, ele postou um vídeo em seu Twitter contando que sofre de depressão há 10 anos e desde então toma medicação por causa disso. Felipe disse que tentou parar recentemente, mas não conseguiu, pois teve sintomas de transtorno obsessivo compulsivo. Confira! A depressão é uma doença da qual a gente não tem qualquer controle. Eu não tenho nenhum controle sobre a minha depressão. Eu tenho depressão. Há 10 anos eu tomo medicação. Todos os dias. Todos os dias. Há 10 anos. Eu tentei parar. Não lembro se algum de vocês viu, mais ou menos na virada desse último ano, eu falei, pô, mudei uma coisa na minha vida e tal, e vou esperar pra ver se funciona e vou contar pra vocês, porque eu tô super feliz, etc. Eu tinha parado de tomar antidepressivo depois de 10 anos. E não deu certo. Eu fiquei 3 meses sem tomar e ali por volta de fevereiro eu comecei a ter sintomas obsessivos. Sintomas de transtorno obsessivo compulsivo. E foi ruim pra caramba. Tive que voltar pra medicação. Ou seja, eu não tenho nenhum controle sobre isso. Você não tem nenhum controle sobre isso. Essa ideia da gente ficar tentando mentalizar que vai ficar tudo bem, que vai melhorar. Amanhã eu vou me sentir melhor. Amanhã eu vou acordar melhor. Amanhã é um novo dia. Isso é bullshit. É a mesma coisa que você tá com pneumonia. E você ficar, não, amanhã eu vou me sentir melhor. Amanhã eu vou acordar melhor. Eu fiz uma oração agora. Amanhã eu já vou estar me sentindo bem. Você vai acordar amanhã e o que vai ter acontecido? Você vai estar pior. A depressão é a mesma coisa. Como é que resolve? Médico. Não tem outro caminho. Não existe outra solução. Médico. Se você não tiver condição de arcar, o Swiss tem alguma coisa. Eu não lembro agora, então fica difícil de eu recomendar. Mas se eu não me engano tem. Mas a primeira medida que você pode fazer de imediato é ligar pra aquele número, né, do... Pera aí. Pro CVV, pro Centro de Valorização da Vida. Que é o número 188. Tá? Que você pode ligar e pedir ajuda. Você não precisa estar suicida pra ligar pra lá. Você pode ligar e falar, olha, eu estou mal, depressivo. Não tenho dinheiro pra pagar psicólogo. O que que eu faço? Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima.